Então eu chamo ao palco com muito carinho a banda Melody, vencedora do concurso Palco Pinto. Obrigada. Estava tudo assim também Você dizendo pra mim Tudo que eu queria ouvir E sentir assim A história de nós dois surgiu Como uma canção a tocar Você tão junto de mim Sem ar eu respondo sim Acredite, essa é a música que quer Descendo nossos passos vão Desenhando pelo chão Viva essa vontade Não deixe de me dar o que eu preciso Talvez respirar só de me dar o que eu preciso Talvez respirar esse som Estava tudo assim também Você dizendo pra mim Tudo que eu queria ouvir E sentir assim A história de nós dois surgiu Como uma canção a tocar Se tão junto de mim Sem ar eu respondo sim Acredite, essa é a música que quer Eu sento nossos passos vão Desenhando pelo chão Viva essa vontade Não deixe de me dar o que eu preciso Talvez respirar só de me dar o que eu preciso Talvez respirar só de me dar o que eu preciso Talvez respirar esse som Não deixe de me dar o que eu preciso Talvez respirar tão de me dar o que eu preciso Talvez respirar O que eu preciso Talvez respirar O que eu preciso Talvez respirar Esse som Talvez respirar Aplausos